A interação entre a equipe e os suricates é completamente ditada por eles. Então, o que acontece é que de manhã nós nos sentamos na toca deles esperando eles aparecerem. Geralmente é muito frio e nós ficamos tremendo e esperando os suricates aparecerem. E eles pensam que nós somos um tipo de aquecedor e um deles vem e entra debaixo do nosso braço. Mas geralmente eles vêm até nós, nós não vamos até eles. E é sempre assim, eles são tão pequenos que eles precisam de posições elevadas para que possam ver os predadores. Portanto, se você tem uma câmera numa grua, você vê um deles observando a grua por uns minutos e então ele pula em cima dela e pega uma carona até o topo. Eles decidem que esse é o melhor ponto para observar os predadores. Portanto, em várias ocasiões, eles pulam em cima da câmera ou pulam em cima do microfone. Às vezes, quando o NIG está começando, para quem não sabe, o NIG é uma interação intergrupal que é basicamente uma batalha total entre dois grupos. Quando isso começa, na metade das vezes o suricate atravessa a estrada correndo. A equipe de câmera decide filmar essa ação. Então, é o gravador de som que salta primeiro. O cameraman, então, meio que joga e meio que levanta essa câmera, que é incrivelmente pesada, devendo pesar ao menos uns 15 quilos com o tripé por cima, e então ele salta atrás dele, pega a câmera e continua filmando enquanto corre junto com o suricate. E aí 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 O que é isso?